Música Uma das mais tradicionais e conhecidas avenidas de Rio Preto, a Badi-Bacite é passagem quase obrigatória para quem chega e circula pela região central de Rio Preto. Com mais de 7 quilômetros de extensão, a Badi começa no viaduto Jordão Reis, na altura da rua João Mesquita, e vai até o viaduto da rodovia Washington Luiz, onde ela continua, mas já com outro nome, de Juscelino Kubitschek. A avenida foi concluída, nos moldes como conhecemos hoje, pelo prefeito Filadelfo Gouveia Neto, na sua primeira gestão, entre 1952 e 1955. Mas e aí, você sabe quem foi Badi-Bacite? Sabe por que ele dá nome a essa tradicional avenida de Rio Preto? Não, não sei. E o senhor sabe quem foi Badi-Bacite? Não, eu não sei. Não, não sei. Não sei. Badi-Bacite foi um dos mais influentes políticos de Rio Preto na década de 1950. Era médico, filantropo e um dos maiores pecuaristas da região. Se elegeu vereador, presidente da Câmara e duas vezes deputado estadual. Morreu no auge da carreira política, em 7 de setembro de 1960, quando voltava de São Paulo a Rio Preto em seu próprio avião. A morte de Badi-Bacite chocou toda a região, já que ele era muito conhecido e querido por todos, rivalizando em popularidade com Alberto Andaló, com quem travou muitas disputas eleitorais. A morte de Badi foi imortalizada na música Rio Preto de Luto, da dupla Tião Carreiro e Pardinho. O doutor Badi-Bacite, ilustre batalhador, pela nossa Rio Preto, não poupava o seu labor. Lutava pelo progresso, com carinho e com amor. Mas por uma infeliz sorte, foi tragado pela morte, aumentando a nossa dor. Após a morte de Badi, já na segunda gestão de Filadelfo, a Câmara trocou o nome da avenida de Presidente Roosevelt para Badi-Bacite. Hoje, além de ser um importante corredor viário que liga os extremos de Rio Preto, a Badi-Bacite abriga enorme variedade de estabelecimentos comerciais, clínicas médicas, garagens automotivas e agências bancárias. A Badi-Bacite abriga enorme variedade de estabelecimentos comerciais,